A empresa Metrorio abre vagas de jovem aprendiz com direito a curso no Senai. Vamos lá? Então pessoal, o metrô é um sistema de transporte público que atua no estado do Rio de Janeiro e começou transportando meio milhão de pessoas. Em 1998, a empresa Metrorio assumiu a administração e operações das linhas e atualmente ela está com mais de 2 mil funcionários. Então fazer parte dessa empresa vai ser uma experiência muito boa para você que está procurando uma primeira oportunidade. Desde já eu te agradeço por estar presente nesse vídeo e que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a sua vida todos os dias. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te ensinar o passo a passo. Vamos lá? Vamos lá pessoal, estou aqui no Google, estou no meu navegador e agora eu vou te ensinar aqui o passo a passo a como entrar aqui e se candidatar ao jovem aprendiz do Metrorio. Então vamos lá, primeiramente você vai colocar, vamos entrar no site oficial então a gente vai botar aqui Metrorio então a gente vai entrar no site oficial metrorio.com.br então a gente vai clicar aqui em metrorio.com.br esse aqui é o site oficial deles vou dar uma ampliada aqui, vou dar um zoom e vamos lá no rodapé do site, lá na parte inferior e vai ter aqui a parte escrito Empresa e vai estar escrito aqui Trabalhe Conosco fica até o final para você não perder nada fica até o final então você vai clicar aqui Trabalhe Conosco clicou em Trabalhe Conosco ele tem essa aba aqui aonde você tem algumas opções olha que interessante gente a gente vê que as empresas hoje elas estão se adaptando a esse meio digital então os sites estão ficando a cada dia mais intuitivo mais flexível para quem quer se candidatar então vai ter aqui acessar o seu currículo ou ver as oportunidades que a Metrorio está aí disponibilizando então a gente vai clicar aqui em oportunidades quando você clica em oportunidades já vai aparecer aqui Programa Jovens Mulheres Aprendizes Eletricista Industrial olha que campanha interessante esse jovem aprendiz aqui é voltado para o sexo feminino dando aí um apoio às mulheres dando um apoio também essa parte de agregar essas guerreiras no mercado de trabalho então muito interessante aqui as vagas que o Metrorio abriu então essas vagas é só para as mulheres então os meninos aí já começam a divulgar olha aí, vem cá, vem cá olha aqui para mim divulga aí cara divulga para a sua namorada divulga para a sua esposa divulga para as suas primas divulga pô vamos lá, vamos ajudar elas aí tá bom ajuda aí poxa, você ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas isso é muito interessante tá gente não só querer ser ajudado mas também ajudar os outros isso deve ser algo que deve acarretar deve fazer parte aí do nosso caráter tá bom gente então vai ter aqui a parte de ver a descrição da vaga então a gente vai clicar aqui e vamos ver algumas descrições aqui que é muito bom você estar atento a isso porque dependendo das descrições você vai ver se vale a pena se candidatar ou não tá bom então fica até o final porque eu vou ler aqui eu já vou resumir né eu já vou evitar um trabalho de você ficar lendo a descrição da vaga porque eu vou estar lendo para você então aqui tem um detalhe da vaga né a Metro Rio acredita na importância da diversidade e da inclusão e para buscar acelerar a equidade de gênero na empresa esta edição de Programa Jovens Aprendiz será exclusiva para as mulheres né então a Metro Rio está aí com essa busca né de acelerar essa equidade aí de colocar né incluir também as mulheres no mercado de trabalho tá aí tem aqui ele vem explicando é e aqui ele fala que o programa é realizado em parceria com o Senai muito interessante né o Senai é uma das maiores empresas de cursos tá bom e esta turma será de eletricista e de manutenção industrial olha só além de eles disponibilizarem para vocês o curso de Joao Aprendiz você vai ganhar um outro curso de eletricista industrial industrial pelo Senai olha que top de linha então comenta já começa a soltar o dedo aqui no like solta o like da aprovação aí já começa a comentar tá gostando comenta aí que poxa essa vaga aqui tá top de linha tá gente então ele bota aqui participar por 13 meses do curso de eletricista de manutenção e 10 meses da vivência nas instalações do centro de manutenção do Metro Rio supervisionados por técnicos então você além de ter a teoria no Senai você vai praticar na Metro Rio uma das maiores empresas e além de você ter o contato ali com os técnicos você vai ter a oportunidade de estar ali interagindo com eles com pessoas ali que já tá há anos naquela área então muito top tá aqui tem os requisitos é ensino médio segundo grau completo então você tem que ter aí no mínimo o ensino médio o segundo grau completo tá outros requisitos vaga exclusivo para as mulheres entre 18 anos a 21 anos tá bom é disponibilidade para atuar na parte da manhã de 8 às 12 horas não está participando de outro programa de Jó Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso do Senai necessário ter os seguintes documentos carteira de identidade CPF CPF né carteira de trabalho PIS e comprovante de escolaridade em dia e título de eleitor então esses são os documentos que vocês aí meninas jovens vão precisar ter né então carteira de identidade CPF carteira de trabalho é comprovante de escolaridade em dia e título de eleitor tá bom benefícios a melhor parte aqui é a parte dos benefícios olha quantas coisas você vai ter gente tá esses benefícios tá mais que que muita gente aí que tá no efetivo nem eu tenho todos esses benefícios como você jovem aprendiz vai ter ó assistência médica assistência odontológica auxílio academia auxílio creche ô glória que benção convênio com empresa e parceria seguro de vida vale refeição vale transporte cesta básica e ginástica laboral olha que top tá bom nem eu tenho tantos benefícios assim você como jovem vai ter todos esses benefícios se você gostou já começa a comentar comenta aqui agora se você gostou dos benefícios da metrô rio aí disponibilizando para jovem aprendiz e os meninos comenta também vamos pedir para que venha abrir também vaga de jovem aprendiz para os meninos vamos pedir também para que os meninos também venham ter essas oportunidades tá bom gente aí aqui embaixo vem conhecer a empresa vem aparecendo se tem outras vagas não tem se você gostou dessa vaga você vai clicar aqui em inscrever-se então falta 17 dias então pelas minhas contas aqui as inscrições vão até o dia 30 até o dia 30 de julho tá bom gente então as inscrições vão até o dia 30 de julho então aí você vai clicar em inscrever-se clicou em inscrever-se ele vai pedir para você logar a sua conta no vagas.com.br tá bom gente eu vou logar minha conta aqui e já volto vamos lá pessoal loguei a minha conta aqui no vagas.com se você não tem ele tem a parte ali de você estar criando a conta tá então pode ficar tranquilo aí quando você loga a sua conta gente eu vou dar um zoom aqui ele vai pedir para você fazer tipo um preenchimento de dados então é muitas coisas tá é tipo uns dados pessoais mesmo então ele vai pedir aqui o nome completo né vai pedir ali os dados pessoais vai pedir a sua declaração racial o teu endereço redes sociais objetivo né então você vai estar preenchendo ali pretensão salarial resumo profissional né esse tipo é resumo profissional é se você já teve aí experiência profissional tá bom aqui na parte de objetivo se você não souber o que colocar eu vou colocar alguns exemplos de objetivo aqui no grupo aqui na descrição do vídeo tá alguns exemplos de objetivo para estar te ajudando aí a estar preenchendo bom é aí aqui tem a formação acadêmica o seu nível de escolaridade tá bom aí você pode também adicionar aqui mais né tem se você tem idiomas é histórico profissional tudo bem é aí vem mais coisa aqui e informações complementares né ali você pode estar adicionando os cursos pode estar adicionando aí várias coisas aí interessantes tá bom gente então aqui você vai preenchendo todos esses dados eu não vou preencher aqui porque vai demorar tá bom então você precisa estar preenchendo esses dados aí com calma com paciência e com todo detalhe e toda atenção possível tá bom gente então você preenche aqui se você tiver alguma dúvida e no preenchimento de algum desses tópicos se você tem alguma dúvida comenta aqui no vídeo que eu vou estar te ajudando eu vou estar te auxiliando tá bom gente então essa é a vaga de hoje espero que essa vaga venha ter te ajudado de alguma forma tá bom que você continua acompanhando os nossos vídeos aqui no nosso vídeo eu tenho outras vagas de emprego e eu já quero declarar na sua vida tá tudo vai dar certo você vai ser contratado para a glória do nome do senhor jesus tá bom então recebe essa palavra aí então eu tô aqui junto contigo eu tô enviando e eu só te peço uma única coisa que você dá o like que você comenta e compartilhe para outras pessoas no whatsapp no instagram no facebook no grupo da família compartilha porque isso ajuda muito o nosso canal tá bom gente então valeu e até o próximo vídeo